Olá, eu sou a Amanda Malta e eu estou imensamente feliz e grata por fazer parte dessa equipe linda do SOS por Gaia, nesse evento que é a Conexão Gaia, que vai acontecer presencialmente e que vai ser muito, muito bacana. Então, fui convidada pela Michelle a participar, a integrar esse time que vai recepcionar vocês e espero receber vocês com todo o amor do mundo nessa conexão maravilhosa. Eu falo aqui do Rio de Janeiro, de Petrópolis, eu sou uma pessoa que desenvolveu muito cedo essa habilidade de trabalhar com a criatividade, de trabalhar com as pessoas, venho de uma formação artística e esse caminho acabou me trazendo para vivenciar, experienciar as cores, os tons, os cheiros, os aromas, que são energias vibracionais e que a gente trabalha muito no campo energético, né? Porque tudo é vibração. Então, nesse trabalho que vai ser feito na Conexão Gaia, eu espero ajudar a todos que estiverem presentes a se conectar um pouco mais com essa energia divina, que é a vibração de quem você realmente é. Então, a minha missão aqui é auxiliar as pessoas nessa conexão delas com a essência verdadeira e com a missão de vida delas mesmas. Eu estou muito feliz e muito honrada em fazer parte desse time e espero todos vocês lá. Tchau. Tchau.